E aí pessoal, voltamos aqui. Nossa, depois de 7 mil e 28 mil bilhões de anos, né, sem postar nada, vamos postar aqui uma gameplay muito aleatória, muito das horinhas. Yu-Gi-Oh! Duel Master, olha só. Eu descobri que ele tava misteriosamente de graça, e aí, falei assim, vou baixar pra ver, né, eu nunca tinha jogado ele. E vamos jogar aqui junto hoje pra ver os mistérios desse joguinho muito misterioso. Vamos ver se é das horas mesmo. Eu nem sabia que tava de graça aqui. Meu primo falou que jogou, eu acho, das horas, né, mas eu nunca joguei. Nunca vi gameplay também. Não sei nem se tem história esse jogo também. Não faço ideia. Vamos ver aqui, oh meu Deus. Olha. Dá pra deixar tudo em japa, coisinha das horas. Mas por enquanto, vamos deixar em português. Vamos ver, meu Deus. Quem és tu? Quem és tu, menina estranha? Tá bom, então. Caramba. O que é isso aqui? Você já leu o mangá original de Yu-Gi-Oh! Ou assistiu o anime? Com certeza. Você já jogou o mangá original de Yu-Gi-Oh! Lógico. Sim, e ainda jogam. Trouxa! Você já viu falar do aplicativo? O aplicativo ouviu falar. Que era a versão de celular, né? Sim. Mais no que eu joguei. Aparecendo o disaster. Várias opções pra escolher. Tudo muito eletrônico, né? Tudo muito... Modificado pra era atual que estamos vivendo. Da nova geração. Olha. Muito arigato. Vixe, difícil. Tutorial. Modo solo. Ah, não quero ver tutorial. Praticar. Objetivo. Aprende jogar Master Duel. Pular. Jogar. Ganhar recompensa, né? Ganhar pedrinhas pra se trocar por outras coisas. Acho que essas pedrinhas se trocam por carta nova, né? Várias cartinhas tesórias. Bonito esse loading. Vixe. Olha o campo. Ai meu Deus. Reduz as pontas de vida. Ah, tá. Vamos ver. Envocou um monstro apenas. Puxar as cartas. Normal. Dois mil pontos de vida. Ah, tá. Tem que puxar uma carta normal. Tem que apertar o X. Postulado pelo cálice mundial. Eles sabem. Oxê. Você comprou uma carta de monstro. Por que que eu tô com uma carta só? Vamos invocar monstro. Deixa eu ver uma coisa. Start. Select. Nada acontece. Dá pra colocar o modo de defesa. Virado pra baixo. E tem o modo de ataque. 1800. Você pode fazer uma invocação por turno. O que é isso aqui? Ah, tá. Aperta o quadrado. Encerrar. Oxê. Posso atacar agora? Pontos de vida. Olha o meu nome ali embaixo. O andarilho. Agora tem que encerrar. 1800. Fiche. Carta mágica. Xtreu o monstro que faz para cima que seu oponente controla com a defesa maior. Em caso de empate, você seleciona. Sofreu. Sofreu. Posso atacar as pontas de vida diretamente. Quando não tem monstro no campo, né? Chorou. Dá as horinhas. Completo. Ganhei uma geminha. Praticar. Vamos aqui. Olha. Se nós ganhar, ganha um pacotinho de cartas. Que desorão. Talvez não está completo o duelo ainda, porque não é o duelo oficial ainda, né? Só o treinamento. Agora, tá vendo? Já puxou duas cartas. Essa carta eu tenho na vida real. Muito linda. Vamos tentar usar uma carta armadilha. Sabe, hein? Como que eu faço para ver a carta quadrada? Triângulo. Start. Não dá para aumentar o... Não dá para L2. Olha. Se você apertar o L1, aperta o L1, aparece tudo isso. Eu queria ver a carta mais de perto. Xim. Ele é mais fraco, né? Tem 1.600. Tem 1.600. Tem 1.600. Ah, tá. Ali vai mostrando tudo o que está acontecendo. É a vez dele? Triângulo. Ativei minha armadilha. Aumenta meus pontos. Me atacou ou sofreu. Trouxa de meu. Minha parte agora. Minha vez. Quem sabe, hein? Como que some aquela porra ali? Ah, tá. Start. O que eu vou fazer aqui agora? Ative o sucessor em habilidades do seu cemitério. O que é isso aqui? Que porra é essa? Ah, ali tem um contador. Selecione o monstro que ganha o ataque. Caramba, quando ele vai para o cemitério, ela ativa de novo o poder? Que coisinha das horas. Vai diria maléfica essa, hein? Invoque outro monstro. Posso puxar outra carta? Não posso. Invoque outro monstro. Selecione a posição. Tim! Ataque. Ataque direto agora. Vamos avançar para a fase de batalha. Chorou Peidou Das horinhas Agora quero ver O que vai acontecer Ganhamos o pack O objetivo Que merda isto Aprendemos nos últimos dois capítulos Vamos lá Altas tutorialidades Várias cartinhas lindas Vamos ver o que acontece agora Agora sim Você aprendeu o modo básico Agora lembre-se de tudo o que aprendeu até agora E spam aqui todo mundo Vixe, agora é sem dica Agora é você e você Ai meu pai do céu Como que puxa uma carta Já puxou Aqui meu deck adicional Eu tenho tudo aquilo ali no meu deck adicional Então Por que que eu não puxei a carta? Porque eu sempre começo puxando Então tá né 1800, 1600 Foi invocado esse aqui Modo de ataque Trouxa O que é isso aqui? Hum, uma carta de campo Durante o seu turno Todos os monstros que você controla Ganham 300 de ataque Apenas durante o seu turno Olha só Vou ativá-la Chiu Vou colocar essa armadilha aqui também Somente isto Ai meu Deus, estou comidinho agora Vixe Sua carta é maligna Destrui o meu campo Karimbo O ponente está prestes a terminar o turno Escolha uma magia e armadilha Que seu ponente controla E destrua o alvo Trouxa Se lascou Baixaram a carta de magia e armadilha do campo Hum, sim Karimbo ativou um efeito Puxou umas cartinhas Que inseto você está fazendo? Pegando várias cartas novas? Maldito Ah, jogou umas cartas no cemitério Pegou uma carta nova Puxei-me Quem és tu Guerreiro regulador Parece que esse deck inicial aqui Que nós começou É tudo baseado em guerreiro, né? 1600, 1600 Vamos atacar Vamos atacar Quem nós é desses? Que carta é essa? Destrua um monstro com a face para cima Que seu ponente controla Com a maior defesa Ah, tá Estou com medo Quem és tu? Ele vai perder Pelotão de balistas Ofereça o monstro no campo como tributo Depois escolha um card Que seu ponente controla e destrua Muito boa Modo de batalha Chore E gemma Nossa, das horas de joguinho Gostei Muito supremo Nível experiência O que vocês comentaram Muito arigatou Portão Concluído E agora? Esse foi o tutorial, né? Há tantas cards e duelistas prontas Para que você descubra Eu imagino Ai, pega esse novo deck Ai, sabe, hein? Ai, meu Deus Que isto? Escolha seu deck Selecione para ver o conteúdo Ai, meu Deus Poder do dragão Syncro da unidade Geração link Eu não gosto muito da nova geração Porque criou isso aqui, ó Esses É umas novas cartas de link, né? Link é novo tipo de monstro, né? Novo tipo de invocação E syncro também Então Como eu não gosto dessas novas tecnologias Da atualidade de Yugi Vou pegar o poder do dragão aqui Inicialmente, né? Que isto? Um deck baseado em dragão? Ai, que tudo Quero comprar este deck? Não? Estou a fim de comprar este deck, não Escolha Mas eu sou obrigado a escolher, né? Merda Dragão branco Escolha seu deck Copiado para o meu deck Muito obrigado Doragon Vai ser o nome provisório Né? Baixano Troféu conquistado Vixe Maria Que maravilha, hein? Coisinha bizarra Tudo eletronicamente baixado Que isso? Trator brutal Infini Tristeza Caraca As cartas de hoje em dia Estão muito Muita coisa para você ler Sabe? Eu não gosto disso, não Quero ver as batalhas supremas agora Quero ver os personagens principais do anime Aparecendo aqui Merda Conectando Oh my god Não estou nem aí para isto O que é isto? Obelisco Orto aumentador Item obtido Caramba Ganhei o obelisco Que maravilha O obelisco é um dos três deuses egípcios supremos, né? O que é isto aqui, meu Deus? Manutenção Aviso de manutenção Será que esse jogo se dá para jogar online, será? Problemas Que bagulho escrota esse? Copa dos duelistas Vixe Maria Estou perdido aqui sem saber o que fazer Loja Comprar os cards Sobre a loja Olha só Tem um mil joias Olha Dá para comprar esse packzinho Cada packzinho vem ter 100 Pacote de deck estrutural Olha só, meu senhor do céu Será que tem um deck aquático? Deve ter Olha só, aqui isto Colega Será que é um avatar que se pode usar? Misterioso Acessório em especial Duel Paz Espaço para deck As musiquinhas arabianas O que que é solo ali? O merda Como que volta? Não estou sabendo Não é o conteúdo Ok, então Esse jogo é altamente online Que merda Acho que para você poder Batalhar com mais pessoas do mundo inteiro Tem que ser online Duelo Desafiro duelista de todo mundo Deck Do dragon Ai que fofura Esse bichinho aí é uma É uma carta mesmo É uma carta Oficial Reprise Dados Teste de proficiência Meu Deus Meu RG, né? Engraçado Ícone Título Fã de anime Tá carregando Esse negocinho da O Negócio ali Esse negócio redondo aí, ó Tá carregando, né? R1 Menino duelo Fecha Temporada 24 Aberta Duelo extremo Duelistas Sala de duelo Partida casual Não estou entendendo nada Esse jogo, meu Deus Selecionar deck Ave Maria A música é legal Como editar seu deck Você pode escolher qualquer card E mover com o botão Você pode editar novas cards no seu deck Deck principal Zero Eu escolho essa carta aqui Vixe Maria Eita Lasqueira Já que nós comprou esse deck de dragão Ah, mas tinha as cartas Tinha as cartas Inicial que nós comprou Que nós jogou aqui, ó Eu gosto dele Vou colocar ele Essa menina tem quanto? Ataque zero Defesa 2100 Tá, porra Misteriosa Oia Que coisinha linda Oia Por que 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 tá escuro aqui assim? O mago negro Estranho Caralho Tem carta pra porra Vamos fazer um teste só, pessoal Vamos pegar várias cartinhas altamente aleatórias Vamos ver o que mais Vou pegar as mais que eu lembro assim Né E to 2500 Gaia Não sei nem se eu vou poder usar essas cartas Mas tudo bem Tá porra 23 Muitas cartinhas lindas Fofuras aquáticas Carta pra caralho Carta pra caralho Uma bosta Carta pra porra Desce mais Desce e tudo Não tem mais mágica A armadilha? Que estranho Por que que tá zero ali? Atributo Menu de filtros Eu acho que esses assim Eu não vou poder usar Esses zeros Pronto Só pra poder Avançar o jogo, né? Duelo casual Banimento O que é isso aqui? Banimento Deque Editar deck Mudar deck Cancelar Será que é aqui? Se são 24 horas Começou Procurando Procurando o oponente Vixe, tudo online Puta que pariu Vixe Ai meu Deus Quem é isso tu? P.K.Randy De onde você é, mano? Quem ganhou? Quem ganhou? O oponente está selecionando Se ele quer ir Antes ou depois Ah, ele ganhou Ele ganhou E deixou eu começar O molequinho dele é o mesmo Que o meu Caralho, mano Estou com medo Estou com medo desse jogo aqui, hein? Tudo online Mente Olha os bonecos aqui Ficando no campo Que fofuras L2 L2 é o que? Ah, isso eu queria ver L2 Olha, era da água Super da Zora Muito bonita Nunca vi essa carta Na minha vida inteira 2.100 de defesa Colocar em modo Virado para baixo Porque se ele Se ele me atacar Ele pode Sofrer um dano, né? Falei se eu mostro Como tributo Depois escolho um card Que se eu for de controle Destrua Ai meu Deus Estou com medo Caralho 8.000 pontos de vida Tá, porra Meu Wi-Fi está ali Estava dando bug ali Vai, mano Vai, mano O Wi-Fi está com bug também O que é isso? Corrente Não, por enquanto não vou ativar O que é isso? Outra corrente Tomando rabo, hein? Não vou ativar Olha os coelhinhos ali O que é isso? 1.400 Mais uma corrente Também não vou ativar Se for me atacar Você vai se lascar, mano Caralho Que bosta é essa? Vixe Invocou especialmente Mais outra menina Acho que quando você Ali está escrito Que tem O que ela E agora? Hum Ainda não vou ativar Não vai dar Não vai dar pra não zerar Isso aqui não, pessoal Porque envolve Ixi Envolve muitas conectações Wi-Fi E vocês veem que está lento Então não vai dar Caralho Esse bicho é chato, hein? Ele está fazendo invocação especial Olha o tanto de monstro Que ele conseguiu invocar Em uma rodada só Tudo de invocação especial E quanto mais corrente Ele vai criando Vai, meu O Wi-Fi está podre Tá porra Me lasquei Não vou ativar Será que esse tributo Eu posso fazer Da minha mão Ou será Que é só do campo Me lasquei Ele vai matar Se ele continuar fazendo Tanta corrente assim Estou lascado O Wi-Fi está podre Ressonência satânica Sacrificou Ou usou fusão Usou fusão De não sei o que lá Essas cartas pretas aí Que é uma da É os monstros novos, né? Não sei se é o Syncro Ou se é o XYZ Sei lá que porra que é Quanto ela tem? 1800 de ataque Caralho, mano Muito ruim Muito ruim Efeito rápido Outra corrente Não quero ativar Essa porra ainda Esse mano quer fazer Que é invocar 50 monstros no campo Que bosta, hein? Vai fazer outra fusãozinha 2.200 Agora ele pode me matar Vou ativar essa porra agora Selecione um ou mais monstros Como tributos Não posso, merda Vou ter que sacrificar do campo Tomei no rabo Merda Agora estou totalmente exposto Voltou para o baralho Voltou para o baralho Que é isso, quem? Ah, era contador, né? Tem umas cartas que vai Vai passando o tempo Elas tem um contador, né? Tipo Tudo isso é jogada dele ainda Não dá para jogar isso aí não Tem que ter uma Internet muito boa Caralho, mano É a vez do cara ainda Desde aquela hora Olha os monstros dele Como que está 2.300 2.100 Agora vai matar Vai me estrupar Ele vai ganhar de perfect Vai, mano Agiliza esse wi-fi aí E as cartas Voltam para o cemitério Ah Link Isso aí que é o link Esse novo monstro aí Morri O cara fez tudo isso Por isso que é uma bosta Essa nova geração O cara fez 7.322 mil jogadas Em uma Em uma fase só E tô Não tem o que fazer, né? Vou perder Por isso que eu prefiro Muito mais as regras Antiga E o guia antigo Do que os de hoje Esses monstros aí Agora são as cartas Azul, né? As cartas pretas E as cartas Brancas também As cartas brancas É a sincro, né? Acho que aquela Preta ali É a XYZ Não me pergunte O porquê desse nome E as cartas Azulzinha ali É o link Tanto é que elas Ficam agora No lado especial do campo Tá vendo? Antes só existia O meu campo E o campo do oponente Agora tem a fileira do meio Onde fica os links O que o cara Fica com tanto paranau Aí? Já me ataca Logo já me mata, meu Não tem mais o que eu fazer Fica brincando aí De invocar monstros Cada campo Só cabe Cinco monstros, né? Cinco monstros E cinco mágica Ou armadilha Ó as correntes do mano Cê é doido Sete mil anos e meio De batalha Invocou Rapidamente Cinco monstros Cê é louco Agora faz outra Desassociamento Supremo Será que é uma menina Que tá duelando comigo? Porque o deck dela É tudo baseado em garotinhas Pode ser que seja um menino também Ele não dá pra saber Que porra, menina Ó o ataque Dois mil e setecentos Ah, ali é uma carta de campo As cartas de campo É favorece os monstros, né? Tipo O Xi Me mandou de volta pro campo A minha Pro baralho Filha da puta As cartas de campo É tipo Se eu Se eu tenho um monstro Eu sou água E usar uma carta de campo De água Vai me favorecer, né? E desfavorecer ele Se ele tiver monstros de fogo E tem várias cartas De campo da Zórea Caralho, mano O legal é que as cartas Inteiras foram traduzidas, né? Olha só Até que enfim, porra O cara tá brincando De fazer Paraná Só pra me mostrar As técnicas que ele tem Só isso, só Que não precisava De tudo isso Frescura da porra Vá tomar No teu rabo Sofri e gemi Capotei na hora Tristeza Vamos embora Vamos embora Não volta mais Não volta mais Não volta mais Então é isso aí, pessoal Foi só uma gameplay Muito demorada E muito simples, né? Só pra ver como que é esse jogo Então Já concluí Que eu não vou zerar esse jogo Nem em off Nem aqui mostrando pra vocês Porque não dá, né? Tem que ter uma internet Muito boa Muito monstruosa Que vocês viram, né? Que tava muito lento E é isso aí Mas é interessante o jogo Achei bem bonito Os detalhes Os gráficos E deve ser mais legal Quando você Porque eu não achei aqui O modo Modo história Nem sei se tem o modo história Pessoal Vocês que jogaram aí Vocês que me falam Porque pelo que eu vi aqui Só tem modo Que você pode enfrentar Os povos Ao arredor do mundo, né? Queria enfrentar O modo história Com vários personagens Do anime e tal Mas é isso Achei das horas Mas Não sei se vou jogar de novo Então Muito obrigado Por ter assistido Espero que tenham gostado Vejam aí o canal do pessoal Desculpa pela demora Mas vocês sabem Que eu De vez em quando Eu tiro meu descanso Que esse mês de dezembro Tem sido muito Tenebroso Lá no mercado E tal Muito serviço Muito serviço Muito cansaço Então Logo mais estaremos Com a próxima gameplay Hiper maligna Então Fui embora E cheguei Tchau Um abraço para todo mundo E é isso aí Até a próxima Tchau